Música Fala galerinha, beleza? Aqui tá falando o meu grammy, trazendo mais um vídeo do canal E galera, hoje eu tô trazendo uma série aqui de hardcore E galera, eu vou ter que sobreviver, é tipo uma série de sobreviventes Só que eu dei o nome mais ou menos de hardcore Porque eu vi alguns vídeos aqui E eu espero que vocês vão gostar dessa série E na verdade eu vou ter que ficar full dima Com maçã, tentar fazer maçã do capiroto Essas coisas e tal Sobreviver pro bicho, sem morrer De nada, que se não, sem morrer eu vou ter rendimento Porque nessa versão aqui não tem equipe de vento de time Né galera, então vamos lá pegar madeirinha Começar aqui, o vídeo começa assim Vou pegar madeira Lá, 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 lá Tá alerta, eu vim pegar madeirinha A madeira tá chocando, chega a ver, olha a galinha mano, Luizinho, Luiz Peixe, mano. A madeira, galera, Wallace, Duda, eu tô gravando, como foi? Eu tô gravando. E aí, parceiro? Tudo bom? A gente tava jogando aqui, eu vi um site aqui, velho, e a gente jogou aqui. A gente achou. A gente achou, velho. A gente entrou e a gente se encontrou, né, Wallace? Aham. Vocês se encontraram? É, a gente se encontrou aqui, a gente ajudou também. O que que tu tá fazendo aqui? Eu tô gravando uma série de hardcore. Vocês querem me ajudar? Legal, velho. Eu quero te ajudar agora. A gente vai ficar full Dima. Beleza. Então, essa é a meta de hardcore? É, a meta full Dima, maçã do Cap e Fader. Ah, já. Galera, já voltamos. Galerinha, voltamos aqui, David Mytero. Eu preciso marrar no League pra isso, tá? É, foi a mãe dele que chamou, mas caraca, Guilherme, eu não sabia que tu tava gravando aqui, velho. Sim, eu tava gravando. Alguém tem uma crafting? Olha, olha aqui, 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 olha aqui. Tu botou, botou dificulte aqui no traje? Eu coloquei. Ah, velho, me explica como é esse hardcore, porque eu não entendi. É assim, ó, você não pode morrer. Tipo assim, essas coisas. Se você morrer por um creepy ou algum bicho morre, você vai ter que sobreviver. Que a gente vai ficar junto e fazer um full Dima pra cada. Vai demorar bastante. Com maçã, do Cap, tudo que for preciso. É, maçã vai ser muito difícil de encontrar. Então, tá bom, eu entendi. Mas como vai ser o nosso primeiro hardcore do canal, a gente não vai ter muita experiência, mas a gente vai trazer mais, né? Claro. Então tá, velho. Vou tentar te ajudar aí no que precisar pra teu canal aí bombar. Também. E a madada também. Então é isso aí. Vai querer cavar, vocês? Eu vou querer gravar de novo. Não, cavar, cavar. Ah, cavar, eu já tô até. Já deu. Meu Deus, eu já peguei cinco fritos. Já peguei cinco fritos. Desculpa. 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 Já tá azica, né? Você quer dar barata senha, mano. Eu vou ter nome, Guilherme. Vou fazer uma picadinha aqui. Uma picadinha. E o machado que é esse aqui. É, machado. Vai, vai. Vou pegar uma armadeira aqui, velho. Eu já tenho minha caminha, hein? Você já tá aí? Eu não tenho não. Olha onde tu tá, Guilherme. Eu tô na caverna aqui, tá me vendo? Meu nome é tipo embaixo de você. Eu tô vendo. Eu não tô vendo, não. Como é que fica mais. Você tá morrendo aqui? Já tá em uma caverna? Tô. Nossa, eu tô com medo de morrer. É, já tá escurecendo, velho. Pode morrer no primeiro. Não. Não. Não ferrou primeiro. Não, nem no primeiro, nem... E, velho, tem que pegar... Tem que fazer coisa pra pegar a comida e coisar, entendeu? É, quem vai ser encarregado de pegar a comida depois que vem na caverna? Vé, bora aí rapidinho, tem que fazer um negócio aqui rapidinho. Galerinha, voltamos, teve uma mini interrupção aqui, mas... Já voltamos. Vai, já peguei madeira, a gente vai... Ó, vai ter que caçar bicho. Não, mas a gente vai... Nós vamos fazer... E minerar já? É, Duda pela busca, a Duda já tá minerando. É, eu sou. Cadê tu então, madrugada? Vou atrás de tudo. Bora então, Guilherme? Bora. Agora... Que é a nossa amiga, né? Eu já tô no nick dela. Chegar aqui, velho, tu acha? Pega bastante que eu também... Achei ferro. Pega. Vai ficar full, velho. Não sei ideia, né? É, nossa... Tem que ser fora. Por enquanto. Por enquanto. Vou tentar achar ouro, velho. Fazer uma casa bem... Ouro também... Casa não precisa não, velho. Que a gente vai ficar explorando... Vale a caverna aí no presente. Agora a gente vai... É. Galerinha, que se precisa de tocha. É, tipo, nossa mini barraquinha, assim, só pra dormir, entendeu? Preciso de tochas. Eu tenho 40. Caiu, ó. Eu tenho quase aqui. Eu tô pegando pra mim, que eu deixo melhorar. Já tem minutinha, mano. Tá, eu vou fazer isso, eu pego agora, né? E galera, se vocês também tiverem... Uma ideia... Pra ajudar? Pra ajudar aqui... A gente vai ficar muito agradecido. Deixa nos comentários que a gente vai aceitar tudo que vocês... Falam aí. Falam aí. Mais moderadamente, galera. Porque... Eu só não vou falar só de uma pessoa. Vou fazer as coisas também de outras pessoas. Galera, eu achei uma mina. Opa, achei uma mina. Toma, toma. Toma, fica parado. No caso, eu achei uma mina. Ninguém chegou a cofre de tempo que tava lá em cima, né? Eu preciso de tocha. Só tenho um pé aqui. Achei ferro. Ah, mas o Eduardo passou em frente o ferro, né? Galera, eu tô numa mina. Se você tiver mina, você vai achar mais ouro e muito ferro. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, olhando. Calma aí,anci. Eu tô pegando... Calma. Estou mais... Ferminho no grau. Estou mais. Ferminho no grau. Perro que peitoral. Perso que peitoral... Perro que peitoral... learnto. meu Deus meu Deus que que foi aonde velho aqui aí não vou já começar a fazer minha armadurinha já eu vou morrer calma eu vou morrer aí eu não consigo correr eu não consigo correr matei caraca olha o quanto de sangue eu tô velho meu Deus eu cumpri atrás de mim me dá alguma coisa eu cumpri atrás de mim é pra ser tipo de uma vacina ai caraca tu não conta um tantão de life meu joga 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 sem piada de mim joga 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 ele foi sem querer caraca velho tem comida aí tem comida aí eu já tenho carne de zumbi serve não não sei velho eu tenho quatro não não então não não meu sangue já tá tá enchendo meu sangue meu sangue tá enchendo tá enchendo caraca velho ai não velho quase que eu morro é quase que morre feio caraca é ferro boa 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 e galerinha que eu já tô com três e ferro eu vou ficar fora eu já a gente não a gente a gente não sabe né aonde ir até que número a gente vai fazer até completar vai tá bom quase nada Duda Nunca não tem subiqtumatila ma vai pegar a bota dele não tá aí velho aqui tem dezoito aí então tem dezoito o que é que eu quero fazer assistam aqui vou fazer uma conversão fazer uma fornalha para mim para ninguém pegar volta ela quer ficar em lugar 5 não 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 está aí não 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 volta 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 agora na parte ok tipo quando o zumbi é muito forte assim ele dura com armadura é praticamente é deve ser galerixi mano já fui uma picadinha de iron mano vamos deixar assim 3 vai ser bem melhor vai ser bem mais útil que tem armadilha aqui mano coloca madeirinha aqui pra mim ó tem 18 em 1 tá mano coloca madeirinha pra mim tem que pegar a tocha aqui mano pega isso aqui ó carvão cabuzinho mano e isso aí esse daí mano acabou tem mais aqui só tem um na casa do meu lado aqui vem aqui eu vou dividir eu vou dividir pra tudo aí maninho eu tenho um um negocinho aqui mano na menina é um ovo achei o 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